Oi pessoal, tudo bem? De volta aqui as novidades. Falando de retorno, tem uma linha que correu nesse mês de novembro, eu só não tenho a data exata de quando corre o retorno. Para quem me ajudar, pode deixar a descrição nos comentários. Reforçando que a Alfa já não se encontra mais, que é a empresa que opera nessa linha, só verá que não se encontra mais no bairro do Ginovo, se encontra no bairro do Andarei, como eu já havia falado no vídeo lá atrás. Um pouco do histórico dessa linha, há uns tempos atrás, isso bem lá atrás, essa linha 202, que já estava sendo operada pela Alfa, ela é uma linha que faz o trajeto da Praça 15 até o Colégio Militar da Tijuca. Logo depois, que é a linha 404, que já não opera mais, que também era da Alfa, que vazia o trajeto rio cumprido do Jardim de Alá. Essa linha 404 foi estendida até o Colégio Militar e, com isso, extinguindo a linha 202. Sendo que a linha 404 não está mais em operação, depois que teve essa mudança, a reorganização das linhas do centro à zona sul e do centro à zona norte. Então, agora, a linha 202 está de volta, sendo que com o trajeto da Praça 15, hoje, se eu estiver errado, de acordo com o aplicativo Move, custa como Praça 15 até o Rio Comprido. Junto com a linha 201, que vai também até o Rio Comprido. Se eu não me engano, as proximidades de Santa Alexandre. Então, é isso. Essa é a novidade que eu tenho no momento. Mais uma linha voltou a operar depois de um bom tempo. Eu queria falar dessa linha, só que não deu tempo esses dias. Estou falando agora. Mais um retorno. E, em breve, outras linhas poderão estar em operação, sendo reativadas. Reativada e linhas que deixaram de operar. Esse é o objetivo do vídeo. Divulgar da melhor forma, com transparência e com atualizações. É isso. Eu ficarei por aqui e até a próxima.